Olá meus queridos, que Deus abençoe vocês, você que é meu seguidor, você que é membro desse canal, que Deus abençoe vocês. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou o pastor Daniel Adams da igreja Yacht Church aqui de São Paulo, capital. Mas já convido você, se inscreva no meu canal, ficarei muito honrado ter você como meu seguidor, minha seguidora. E hoje o tema da mensagem é Olhe para os lados e veja o exército do Deus vivo. Essa mensagem, o Espírito Santo de Deus vai falar o seu coração e vai ministrar fé e esperança. Então preste atenção, fique até o final desse vídeo e depois estarei orando por você. Segundo o Reis, capítulo 6, verso 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço que te abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Todas as vezes que o rei da Síria planejava invadir e tomar posse de Israel, Deus comunicava o seu profeta, que significa Deus salva, ou Deus é salvador. Deus comunicava o seu profeta que o inimigo viria por aquele caminho. E assim sucedeu várias vezes. E o profeta avisava ao rei de Israel. E assim armavam emboscada contra o exército da Síria. E assim sucedeu várias vezes. E o rei da Síria ficou intrigado. Tem espião aqui na nossa corte. Alguém está delatando meus planos quando estou planejando na minha cama. E como é que o rei de Israel fica sabendo dos meus planos? Aí um oficial do exército da Síria disse para o rei da Síria, a profeta de Deus em Israel. E o nome dele se chama Eliseu. E assim, amados, a primeira atitude do rei da Síria foi levar um exército poderoso para capturar o profeta de Deus. E assim, amados, quando estava chegando o exército da Síria para capturar o profeta, o jovem chamado Geazi, ou a Bíblia que menciona o moço, o discípulo de Eliseu, disse Profeta, vamos fugir porque o exército dos inimigos são inumeráveis. Eles vêm nos capturar. E o profeta disse, fica em paz. Maior são os que estão conosco do que estão com eles. E o profeta Eliseu ora para que os olhos daquele jovem se abrissem. E assim, os olhos daquele jovem se abriu e ele viu o exército do Deus vivo, que estava ao seu lado, ao seu redor, para proteger, para amparar e para pleitear a causa deles. E assim, o discípulo chamado Geazi, ele se encorajou, porque ele viu o exército do Deus vivo, de prontidão, para guardar e proteger o profeta Eliseu. Mas eu quero trazer algumas lições muito importantes aqui para vocês. Eu quero falar três verdades nesse texto que nós podemos aprender. Primeiro, o Senhor não nos livra dos levantes do inimigo. O Senhor Deus não nos livra das provas, das tribulações, das tentações, as quais nós enfrentamos. Quem está por detrás é Satanás, que ele vem para roubar, matar e destruir. Mas é nas provas, é nos levantes do diabo que nós devemos nos posicionar e confiar que Deus tem o exército poderoso que está à nossa volta, está no nosso redor, pronto para nos guardar e nos proteger. Por isso, nós não podemos recuar. Nós temos que andar por fé e confiar na soberania de Deus. A Bíblia deixa bem claro, amados, que quando o exército estava se aproximando, a primeira reação do jovem, do discípulo de Eliseu, vamos fugir, vamos correr, porque o exército dos inimigos são inumeráveis. Mas aquele jovem, ele andava por vista e não andava por fé. Ele andava por sentimento e não confiava nas promessas de Deus. Embora ele contemplou muitos feitos notórios através do profeta Eliseu, profeta Elias, agora ele duvida do cuidado de Deus, da proteção de Deus. Muitas vezes nós somos como esse jovem, esse discípulo do profeta Eliseu. Quando a gente vê os problemas, é mais fácil correr. Nós duvidamos das promessas de Deus e olhamos para si mesmo e nos sentimos apequenados. Mas olha para as promessas de Deus, confia nas promessas de Deus e saiba que o Senhor promete estar aí convosco todos os dias até a consumação do século. Veja o que diz a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 6, verso 10 a 13. Fala assim, Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido em toda a armadura de Deus para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa é a palavra do grande apóstolo Paulo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como se fortalecer no Senhor? É você se alimentar da palavra de Deus de dia e de noite, orar sem cessar, é você louvar e adorar a Deus, é você participar dos cultos presenciais, porque tudo isso vai fortalecer a sua fé. E quando chegar o dia mau, você não vai ficar temorizado, você não vai fugir diante do problema, você vai encarar o problema, você vai encarar as lutas, você vai encarar os levantes do diabo. O Senhor não te livra dos levantes de Satanás, mas o Senhor, Ele te respalda, Ele te ajuda, e Ele diz para você, não temas, o Senhor é contigo, mas faça a sua parte, se fortaleça no Senhor. A tua luta não é contra a carne, não é contra a sangue, sim contra as forças malignas das trevas. Então a Bíblia fala que nós nos devemos revestir da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, verso 13. A segunda lição que eu vejo aqui nesse texto, o Senhor dos Exércitos está do nosso lado para nos proteger. Então creia, Deus está do seu lado, Deus te protege. Agora você tem que confiar no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem firme, inabalável, porque o Senhor, Ele é o poderoso de Jacó, é o poderoso Deus de Israel. Ele é, se chama Jeovat Sabaot, o Senhor da batalha, o Senhor dos Exércitos, e Ele tem anjos poderosos, pronto, de prontidão, para nos guardar, nos proteger. Então, amado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Confia na soberania de Deus. Então eu vejo aqui promessas de Deus. Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. E a Bíblia fala em Hebreus 1, 14, que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Eles estão prontos para nos guardar, nos proteger. Então nós vemos aqui, o exército cercou ao profeta Eliseu e cercou aquele jovem. Então eles estavam acuados, cercados, não tinha como fugir. Mas o profeta contemplava pela fé os anjos poderosos do Deus vivo. O exército do Deus de Israel estava de prontidão para guardar, para proteger o seu servo. Porque o melhor lugar que existe é estar no centro da vontade de Deus. E o profeta estava no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, amados, preste atenção no que a Bíblia fala. Em Salmos, capítulo 91, verso 7 a 11, fala assim, olha que promessa maravilhosa. Cai a mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Olha aí, gente, que palavra tremenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Irmãos, os anjos do Senhor são seres poderosos, que eles estão ao teu serviço, porque você é embaixador, embaixatriz, você é da família real, você é povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então eu vejo aqui, amados, a segunda verdade aqui. O Senhor dos Exércitos está ao nosso lado para nos proteger com o seu favor. O favor de Deus está sobre nós. Olha o que diz a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 20, verso 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobre modos envergonhados, porque não se houveram sabiamente. Sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Olha aí, gente. O Senhor Deus dos Exércitos é o poderoso guerreiro que está do nosso lado. Por isso tropeçarão os meus perseguidores. Irmãos, a Bíblia deixa bem claro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus que pleiteia a nossa causa. É Deus que pleiteia a tua causa. Então não tema mal algum, porque o Senhor está contigo. E a Bíblia fala que o profeta, diante daquele quadro, os inimigos chegando e o profeta, ele ora. Senhor, olha aqui, gente. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço que essa gente de cegueira. E feriu e a cegueira veio sobre o exército. Amados, o profeta orou e o exército da Síria ficaram todos cegos. Agora o exército de Israel veio pronto agora para aniquilar o exército da Síria. O profeta disse, vocês não vão matar não vão matar ninguém. Levam eles até a fronteira e prepare um banquete e dê pão e dê água e alimente esse povo. E assim, amados, o rei de Israel acatou a ordem do profeta Eliseu. E quando eles estavam comendo, bebendo, o exército que estava com cegueira, aí logo depois o profeta ora para que os olhos se abrissem e assim se abriu. E o general da Síria disse, agora eu vejo que o Deus de Israel é o Deus todo poderoso. É um Deus misericordioso. Porque vocês tinham, as nossas vidas estavam nas vossas mãos e vocês em vez de nos matar vocês exerceram benevolência. A partir de agora, se depender de mim, jamais haverá guerra contra vocês, contra o povo de Israel. Porque o Deus a quem vocês servem é um Deus vivo, é um Deus todo poderoso. E assim, amados, nunca mais houve guerra enquanto estava vivo aquele general porque ele comunicou ao rei da Síria que o Deus a quem serve o profeta Eliseu é um Deus todo poderoso. Então, amados, a grande lição que nós podemos aprender é que nós devemos olhar sempre para os lados e saber que o exército do Deus vivo está ao nosso redor, pronto para nos defender. Mas nós temos que ter atitude, atitude é liberar a palavra de vitória, liberar as promessas de Deus, porque Deus te constituiu embaixador, embaixatriz, você tem autoridade espiritual. Aquele que crê em mim, diz o Senhor, fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Então, que você exerça autoridade que o Senhor te deu. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. E, amados, o profeta liberou a palavra e eles ficaram cegos e o profeta exerceu benevolência, mostrou que o Deus de Israel é um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão que poupou a vida daqueles homens e assim eles viram que o Deus de Israel é um Deus de misericórdia. E aqueles homens agora recobraram a visão, se alimentaram e voltaram para casa reconhecendo que o Deus de Israel é um Deus todo poderoso, mas é um Deus misericordioso. Então, quero dizer para você que você exerça misericórdia com as pessoas que te ofendem, que te afrontam, que se levantam contra a sua vida. Saiba, a tua chamada é você demonstrar amor a essas pessoas, porque a Bíblia fala em Mateus capítulo 5 verso 44 que nós devemos abençoar os que nos perseguem, abençoar os que nos maldizem, porque a nossa luta é contra o diabo e os seus demônios. Nós vemos aqui na Bíblia Efésios 6 nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, sim contra principados e potestade. Então, nós temos que orar com fé, repreender as forças malignas, mas nós temos que liberar perdão a essas pessoas que Satanás manipula para vir contra nós, para criar confusão, briga, contenda, mas que você vença o mal com o bem, assim como nós vemos o desfecho desse acontecimento. Em vez de haver um derramamento de sangue, nós vemos que o profeta Eliseu teve a direção de Deus de abençoar aquele povo dando pão e dando água e assim evitou uma batalha sangrenta e Deus se revelou como um Deus todo poderoso, mas um Deus de misericórdia. E saiba que você tem que entender que 2023 nós adentramos num ano que vai ser de muita batalha e você vai vencer as batalhas fazendo a tua parte, orando sem cessar e quando o diabo estiver planejando algo contra a sua vida você vai orar repreendendo toda a malignidade e quando chegar o dia mau você estará também fortalecido porque se você estiver orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, participando nos cultos presenciais você estará fortalecido no Senhor e na força do seu poder e você suportará o dia mau e você prevalecerá. Então faça a tua parte, nós estamos em guerra, não podemos negligenciar a leitura da palavra, a oração, a comunhão com Deus, estar na casa do Senhor, vamos estar sempre de prontidão porque você não sabe que hora, que momento que o inimigo se levantará para destruir a tua casa, destruir a tua família, saiba que nós estamos vivendo a iminente volta de Jesus e Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e ele veio para matar, roubar, destruir, mas que você seja o instrumento de Deus que vai ampliar o território, que vai abençoar a tua casa, que vai abençoar a sua cidade, que vai abençoar a sua nação com a oração intercessória porque a tua oração tem poder, assim como a vida de um homem chamado Eliseu que significa Deus é a salvação e o Deus da salvação habita em você então você tem poder porque o Senhor te habilita para realizar as obras dele para impedir que o mal venha a dominar a sua casa, a sua família, a sua cidade, sua nação então que você seja um atalaia de Deus cumpra o teu papel e saiba que você tem anjos poderosos e você tem o Deus dos exércitos que está pronto para agir ao teu favor mas que você ande por fé não ande por vista nem por sentimento eu quero orar por você pai que esta palavra venha replicar na vida de muitas pessoas que venha se espalhar esta mensagem senhor para milhares pai porque esta palavra é uma palavra profética pai os anjos do Senhor estão de prontidão pronto para nos ajudar mas nós devemos fazer a nossa parte andar por fé andar em obediência andar nos princípios da palavra andar ó Deus no centro da vontade de Deus e assim senhor nós estaremos escondidos no esconderijo do altíssimo praga nenhuma chegar a nossa tenda e o senhor promete ó Deus que o senhor dará ordem aos teus anjos para que nos guarde na nossa caminhada pai o abençoa a todos pai amém querido se esta mensagem abençoa a sua vida compartilhe com o maior número de pessoas no teu grupo do whatsapp no teu grupo do telegram e eu peço também pra você se você não é inscrito no canal se inscreva porque eu ficarei muito feliz e honrado ter você como meu seguidor minha seguidora coloca teus pedidos nesse chat coloca teus pedidos da tua família coloca todos os pedidos que você quer apresentar diante de Deus que estarei orando e te cedendo e eu creio que o Deus que criou o céu e a terra é um Deus que respalda é um Deus que ouve é um Deus que atende o nosso clamor que Deus te abençoe 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 Obrigado.